Vamos ter uma conversa. É muito importante que você escute o que eu tenho para falar. Eu vou trazer para vocês algo que nós precisamos compreender. Nós estamos vendo coisas estranhas acontecendo no Brasil. Eu quero mostrar para vocês que, tanto no mundo como na visão espiritual das coisas, existem divisões e essas divisões estão trazendo para nós, os brasileiros, muitas confusões, principalmente para os cristãos. Eu vou mostrar para você de onde vem essa confusão. É muito importante que você fique no vídeo até o final. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. É muito importante. Venha fazer parte da família Visão Cristã. O seu comentário também. Não se esqueça. Deixe o seu comentário e também o seu like. O seu like faz a diferença. Eu sou o Evangelista Hélio. Falaremos a seguir. É importante que entendemos o que está acontecendo no mundo, principalmente no mundo político. e também no mundo evangélico, no mundo cristão. É notório que algo está acontecendo que está trazendo confusões. Muitas confusões. No mundo, a confusão é pela política. Muitos dizem que é de direita, outros dizem que é de esquerda. E isto traz confusão. Por quê? Porque eles dizem que é você contra nós. É nós contra você. E está trazendo divisão. Como nós vimos na última eleição para presidente, nós notamos que o Brasil está dividido. Esta divisão é chamada de eles e nós. Também, na visão cristã, há uma grande divisão. E esta divisão, ela é narrada na Bíblia. Vamos ver o que diz a palavra de Deus a respeito desta divisão. Outra parábola lhes propôs, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, Para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. Como notamos, no mundo cristão, na parte espiritual das coisas, Nós vemos uma grande divisão. Como no mundo político, é dito, eles e nós, Também nós estamos vendo, no mundo evangélico cristão, Na parte espiritual, eles e nós. Como? Como nós vemos na palavra, o joio e o trigo. Muitas vezes, nós vemos coisas acontecendo na política, E nós pensamos, como que pode, um cristão, Ele apoiar certo viés ideológico, Que vai totalmente contra a palavra de Deus. Aí, nesta leitura que nós acabamos de ler, Nós vemos que há, dentro do mundo cristão, Ou seja, da parte espirituais, Pessoas que se encontram, estão juntas, Mas não têm o mesmo ideal cristão. É como na política. Muitos se juntam e eles fazem divisão entre si. Quando nós olhamos para o aspecto político, Nós vemos a divisão entre direita e esquerda. E nós também notamos que, dentro da direita e da esquerda, Existem os extremos. Pessoas que são um pouco mais calorosas, A respeito daquilo que eles estão discutindo. Aí, quando nós olhamos para a parte espiritual da igreja, Que também faz parte deste mundo político, Nós não entendemos por quê. Nesta visão, aquilo que vem da palavra de Deus, Existem pessoas que, ainda que saibam das coisas que a palavra de Deus nos ensina, Eles apoiam pessoas que trazem ideologia totalmente contra a palavra de Deus. Totalmente reversa aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu vou falar somente de uma coisa. E esta coisa é a mais agravante de tudo. Existe a vida. A vida é dada por Deus. Nós, os cristãos, entendemos que a vida é de Deus. E Ele tem totalmente o controle sobre ela. E nós vemos pessoas apoiarem políticos, Que eles não estão dando esta importância para a vida. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu estou falando. É muito importante que vocês possam estar conseguindo absorver o que eu estou falando. A vida é de Deus. Somente Deus tem o controle sobre ela. E muitos cristãos, eles apoiam pessoas que têm um pensamento totalmente contrário a isto, A qual nós acreditamos. Esta divisão vem da palavra a qual acabamos de ler. Entre a igreja de Jesus Cristo entrou o joio e está sufocando o trigo. E este joio vai estar junto. Não tem como nós tirarmos este joio do meio do trigo. Somente o Senhor Jesus fará esta separação. Então, nós vemos que no mundo cristão existe o trigo e o joio. E o joio está sufocando o trigo. E muitos de nós cristãos que estão apoiando políticos com esta ideologia totalmente contra aquilo que a palavra de Deus nos destrui. Eu chamo de joio. É a igreja joio sufocando a igreja trigo. E no mundo político, esta divisão vem aí da direita e da esquerda. Nós queremos ter um país que possamos ter a nossa liberdade, o nosso emprego, a nossa casa, a nossa família. Chegar aos finais de semana, nós podermos sair, nos divertir, ter a liberdade de fazer aquilo que temos vontade de fazer. Mas, para muitos, isto não tem condições, porque no mundo político, eles não estão dando esta importância para o cidadão ter a sua liberdade de ir e vir. Você pode ver, as casas hoje parecem prisão, porque não tem segurança. A segurança que tem, ela é dada somente para aqueles que estão no poder, porque eles andam com um monte de segurança à sua volta, enquanto nós saímos na rua e não vemos uma viatura sequer. Como que nós temos a liberdade? Como que nós temos a condição de viver de uma forma agradável? Dentro da política, não tem uma concordância para ajudar o cidadão. Dentro da igreja, não tem uma comunhão entre os irmãos de andar junto no mesmo pensamento a qual é ensinado pela palavra de Deus. Então, nós estamos vendo uma grande confusão que está sendo trazida para nós e nós não estamos entendendo. É importante que nós venhamos a buscar o entendimento dessas coisas. Portanto, eu estou dizendo para você, cristão, quando você vê um cristão apoiando político e vai contra a palavra de Deus, não é a igreja de Jesus Cristo, é o joio que está dentro da igreja de Jesus Cristo. Quando você vê um político voltado para as coisas que vai contra a palavra de Deus, são políticos que são apoiados por este joio. Este joio está junto com este político. E você, igreja, trigo do Senhor Jesus, não apoie político que vai contra a palavra de Deus. E observe aqueles que, quando chega época de campanha, eles estão indo até a casa de oração. Fazendo oração, sabe lá para quê? Porque eles nunca estão voltados para aquilo que é de Deus. Preste bastante atenção, cristão. Não seja enganado. Direita e esquerda não é para nós. Nós somos cristãos. Muitos dizem, mas vocês não têm posicionamento. Nós temos sim posicionamento. O cristão, o cristão legítimo, que é o trigo do Senhor, ele não tem viés ideológico. Ele não é de direita, nem de esquerda, nem de centro e nem dos extremos desta ideologia. Nós somos cristãos. Nós apoiamos aquilo que vem da palavra de Deus. E nós, como brasileiros, nós devemos honrar os nossos políticos. Mas honrar de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Mas não vamos aceitar esta divisão a qual está sendo trazida para nós. Tanto no campo político, como também no campo cristão. Lembre da palavra que foi lida entre o joio e o trigo. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.